Pode vir devagar que vai emparelhar. Pode ficar tranquilo aí, Lohan, porque aqui não dá pra botar os quatro. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar tranquilo. Deixa pra não bater um no outro aí. Vai assim o carro. Deixa o argentino entrar aí, ó. Johnny entrou. Vai carro devagar. Vai carro. Vai carro. Vamos lá. 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 Vamos lá.